Mad Niggas Andrónico, como é? Tá se bem, man? Como é? Fala aí, meu kid É pá, man, vamos entrar aqui numa faixa rápido, né? Esses niggas não vão perceber nada E tu dá pra dizer que nunca são Não adianta, não adianta Não adianta Check and sound Representamos a verdade no papel Cuspo palavras tipo sim, foi a gotcha e fidel, el Somos pindores, microfone, o pincel, el Estamos no mic, carga, we never fell, el Quero a verdade como abelha, quero o mel, el Putos calórios, eu já nem sou bacharel, el Maldoso nigga, kid, não é Machiavel, el Se a rede é baixa, se a rede tá unitel, el Faço carinhos, vejo o beat como que el, el Estúdio tá quente, calor a escorrer na pele, el Fui buscar rimas boas que acabam com el, el Sou conhecendo tipo o tico, foi da Nexel O que é que quer joddy nigri bro, além de Wednesdays fake yo e bué snitcho Os rippers andam armados em number one Sons bué trash, os niggas acham que são bons Agem como paparazzis Fofocam bleio e quando fazem boa música é apenas uma fase Cá estamos nós, presentes para todos vós Põe em vossa voz, quem sabe responde, quem somos nós? Será que vocês não percebem, ou não entendem Que nós somos aqueles MCs que não se vendem Não se perdem, por mais que nos perseguem Nós conhecemos as verdades, e elas nos defendem A sabedoria reina no MC, que cria letras e faz maravilhas no MC É por isso que o rap com nós escondiz O respeito de todo músico consta naquilo tudo que ela diz Estes niggas querem que, até não sei Dinigri meu é rapé, não sei porquê Andrônico e Kits MC Vão bater aonde? Vão bater na rocha Estes niggas querem que, não sei Dinigri meu é rapé, não sei porquê Andrônico e Kits MC Vão bater aonde? Escarramos feio, que parecemos americano E somos angolano, mas com espírito de cincilianos Sangue quente, eu não sou de brincadeiras Eu fode a tua vida como a capa do terreira Eu enfatizo, eu deslizo, eu aviso O reto não é falar de quem possui mais vistos Dinigri meu é rapé, Kits, jamais Colaborar com isso é dar os órgãos genitais A quantidade é mecisa, temem joa A pandemia é tão grande que a cura, é só a rocha Eu liberto, oxirrimas, eu transpiro color flow Conclusão, what the end é bom? Nós não demos chocalhos a criança Acho que MC andrando crepes em evidência Estes niggas querem que, até não sei Dinigri meu é rapé, não sei porquê Andrônico e Kits MC Vão bater aonde? Vão bater na rocha Estes niggas querem que, não sei Dinigri meu é rapé, não sei porquê Andrônico e Kits MC Vão bater aonde? Além de ser MC, sou observador E criador de letras que na mente de paspalhos causa dor E sei que para um bom entendedor Meia música vossa basta para saber que nunca teve valor Estômago a cabra ao que vocês são Trago revolução, respiração, ar por baixo do chão No rap eu sou um exemplo de pessoa O dinheiro não é forte o suficiente para me pôr a cantar à toa Só que, enemies estragam melodies Wannabes a fundamental e querem cestar, celebris Kid MC, o MC de raiz Pegaste no mic a tua merda não condiz No meu pescoço hip-hop é cicatriz Foste para a minha casa, a média está na street E aqui talento e dom, dom, performance e flow Flow, exão, skill, enquadramento E para nos levares terás de me levantar E tu não tens garra para levantar o Kid MC MC, Andrônico MC, Kid MC Vão me matar Somos MCs Agora faço rap avanço tipo nigga Mos Def If I don't, if I don't, if I don't Já não sou músico passei para gênio Mas niggas querem o meu caderno como se tivesse a falta de oxigênio Kid MC eu sou, nome que me registrou Wicks invejaram porque queriam ser quem eu sou Sou mais do que um artista Sente agarra a dica na pista do projetista Aqui de lírico o Savimbista Savimbista Verbalmente Savimbista Estes niggas querem que? Até não sei De negri meu é rapé Não sei porquê Andrônico e Kid MC Vão bater aonde? Vão bater na rocha Estes niggas querem que? Não sei De negri meu é rapé Não sei porquê Andrônico e Kid MC Kid MC Vão bater aonde? Da educação Kid MC Da educação Kid MC Da educação Kid MC Da educação Da educação Da educação Da educação Da educação